Sextão Adela Patrícia Adelke Casamento 7 de setembro Tá nervoso, noivo? Um pouquinho, né? 10 horas da noite Do último dia que a gente tem que mandar o vídeo E eles não estão conseguindo mandar Eu juro falar a verdade A verdade Posso sempre não contar as perguntas pra ela Bom, amiga Dá pra me escutar direito? Primeira pergunta Qual é a roupa que você usava no primeiro encontro? No primeiro encontro? Assim, no primeiro encontro A gente tem que pensar direitinho A gente se encontrou No... Como é que foi? Que foi o... Calma aí Vou ter pressão, só O que é que eu falo? Não, olha aqui Tudo bem Vai eu queria muito, muito, muito sair do dia de hoje é tão picada, ela é meio assim, tem que falar uma coisa legal, não pode falar qualquer coisa Paty, Bruno oi, oi, sua preferida? oi, você quer dizer? eu sou o pai do Brasil oi, eu sou o pai do Brasil eu sou o pai do Brasil oi, oi, eu sou o pai do Brasil oi, oi, oi eu sou a prima, bora você tomar um shot Rafa, Ana, vai me por favor, com tudo Ligue a Pathy agora para tomar um sorte de burro E é isso, vamos achar de panela E é isso, vamos achar de panela E é isso, vamos achar de panela